Maio de 2010, Minas Gerais. Em alguma cidade mineira, Elisa Samúdio perderia a vida de forma nunca descoberta. E também nunca descoberto é o local do seu corpo. Seu filho, ainda bebê, Bruninho, foi salvo pelo acaso e não teve o mesmo destino da mãe, o que já não se pode dizer sobre o mesmo destino do pai. Hoje, 13 anos depois de tudo, Bruninho está crescido e crescendo e se tornando também goleiro, talvez até melhor que Bruno, o pai apontado como autor da morte da mãe e um dos melhores goleiros da sua geração. Como está Bruninho? Como está até hoje o desconhecido paradeiro de Elisa? Quem conta é Maria do Carmo, presidente do Vítimas Unidas e madrinha do filho de Elisa e Bruno. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Se não puder, está tudo certo e você vem comigo até o final dessa entrevista com a Maria do Carmo, que é uma pessoa que estou querendo conversar faz tempo. Maria do Carmo, muito obrigado por você ter vindo. Obrigada a você, Beto, pelo convite. Eu gostei muito. Eu gosto muito do seu trabalho. Até a gente vai falar de um dos casos mais icônicos do país que aconteceu. A gente estava olhando até, deixa eu ver a data certa, julho de 2010. Mas é uma história que, se você fechar o olho, parece que foi ontem. E hoje, em 2023, já faz 13 anos, que é o caso da Elisa Samud ou do goleiro Bruno. Depende de como você quer chamar, porque são os dois principais personagens. Mas eu queria entender uma coisa. Você é presidente das Vítimas Unidas. Exatamente. O que é o Vítimas Unidas? Ele é um grupo de pessoas. Esse grupo foi criado por Vana Lopes, que nos deixa em janeiro desse ano. A Vana foi vítima do Roger Abril Maci e foi a pessoa que ajudou a caçá-lo quando ele foge. Inicialmente, nós trabalhávamos somente com vítimas de crimes sexuais. Mas, à medida que o trabalho foi crescendo e o grupo foi crescendo, a gente foi atendendo outras demandas, principalmente demandas que envolvem crianças, não é, Beto? Sim. Sempre. E está cada vez maior. Eu pergunto sempre se a gente hoje noticia mais ou se as pessoas passaram a fazer mais crimes. Eu acho que é um pouco dos dois, não é? Acho que sim, Beto. Acho que sim. Acho que as redes sociais permitiram que as pessoas tomassem maior conhecimento, consciência, mas também acho que eu tendo a acreditar, até por profissão, que a gente está criando uma geração, pelo índice de número de feminicídios que a gente tem nesse país, de pessoas que não sabem lidar com a frustração, com o não. Eu tenho percebido isso. Já, devagando um pouco, a gente vai entrar no problema, mas eu tenho... Isso que você falou, eu acho que a gente está voltando para a era das trevas. Eu também tenho essa sensação. No momento mais tecnológico que a gente tem, no momento de maior possibilidade de libertação, de ser feliz, de ser o que se é, a gente está voltando para o universo estranho. Assim, como a minha formação é psicóloga e doutora em educação, me dá um pouco a sensação, inclusive com a mãe, que tem até um livro que está um pouco discutindo isso, ficou muito famoso, chamado Os Filhos dos Quartos. Os Filhos dos Fatos. Dos quartos. Dos quartos. Os Filhos dos Quartos. Me dá a sensação de que... Eu percebia isso como professora de universidade. Que você tem, talvez, pela sociedade capitalista, pelas mães terem ido para o mercado de trabalho, etc., me parece que, às vezes, a família transferiu para a escola aquela formação que a gente tinha como base, de caráter, de ética, etc., como se a escola fizesse um milagre. Eu digo também, eu nem diria que é porque a mulher do primeiro mercado de trabalho é fantástico, tem que mais mesmo, mas é que tem um grupo de pessoas que eu já até conversei com algumas e me assustou bastante, que você tem o filho para o Instagram, você tem o filho para a rede social, você tem o filho para uma máscara social... O filho do Natal, da Páscoa, isso. Para a foto ficar bonita, para as coisas ficarem perfeitas, para eu ter um monte de... para fazer minha amiga ter inveja de mim, mas eu, na verdade, não queria ser mãe, nem sei se eu queria ser mãe. Sim. E ser mãe para essas pessoas, eu já vi, eu vi falas disso, e as pessoas são assustadoras. Não, essa parte é que tem que cuidar da escola, e cobra como se o filho fosse cliente da escola. Sim, eu pago, e portanto, de uma certa forma, você tem uma tendência que é essa, o filho, muitas vezes, vira mais um produto que eu tenho, quase como se eu fosse no shopping, como eu compro uma bolsa para ostentar, eu compro um filho. Sim, e fazem muitos com pets também, com cachorrinhos, para a foto está lindo, mas depois nem olha. Sim, nem cuida, não olha. Mas aí eu sei que vai dar curtido e tudo mais. É, e aí, porque assim, um dado é fato, não é assim, o índice de feminicídio nesse país, e a gente vê, né, Beto, a gente que atua na área, o cara leva um não antigamente, ele ia para casa, ia para o bar, chorava e etc. Agora não, agora ele mata. É, você diria o quê? Que o homem mata mais a mulher por posse, e a mulher por, sei lá, por ciúmes, ou até para se livrar dele mesmo? É, eu acho que o homem, ele, durante muito tempo, foi permitido a ele ter a mulher como mais uma propriedade. E que isso afeta, de uma certa forma, né, na visão dele de ser macho e etc. É o homem das cavernas, né, que eu vou te dar uma tabatada na cabeça e te levo para a caverna, você querendo ou não. Eu sempre achei assustadora essa imagem. Sim. Mas ela sempre foi usada, e muito usada, e as pessoas usam como se fosse... E é mais ou menos isso, você é minha... Sim, você é minha, mas uma propriedade, como eu tenho um carro, como eu tenho, sei lá, o quê, e à medida em que você... E o que a gente percebe em conversas, né, e pesquisas de consultório mesmo, da psicologia? Que nós temos uma geração que não sabe o que é, não. A frustração é inexistente. É, é inexistente, né, e querendo ou não, há uma discussão sobre isso em relação à questão da internet, né, assim. Tudo no mundo do computador, da internet, é muito colorido, é muito vibrante, né, e não há perigo real, né, vamos dizer assim. E isso tem levado, porque antigamente, como é que a gente discute, né, por exemplo, a gente tem uma quantidade de crianças que são colocadas, por exemplo, em sala de aula, que é um sistema muito arcaico, se a gente comparar com o menino ficar na frente do computador. E ali ele não pode se mexer, enquanto antigamente eles andavam na rua, subindo em árvore, correndo, hoje em dia não, é tudo muito... O jogo de futebol virou online. Sim, aí você tem muitas vezes homens no tamanho, né, que não tem, ainda são infantis, mas que não tem nenhuma vivência da realidade, porque o mundo dele é um mundo de quatro quartos, é um mundo ali fechado de paredes, entendeu, Beto? Por isso, filhos dos quartos. Exatamente. Que é mesmo, tem uma coisa de, a sensação que você tem alguns crimes, que você percebe que o criminoso, eu acho que é meio que, dá para dar um restart, né? Sim. Dá para começar de novo. Ele é um criminoso porque ele não tem a noção de responsabilidade. Sim. Dos seus próprios atos. Que, aliás, é a base do crime que a gente vai discutir hoje. Como que o crime do Bruno e da Elisa, da Elisa, porque tem Elises, Matosanaga, Elisa Samud. Tem problema com nós, às vezes, umas confundidas. Mas como que o caso da Elisa Samud entrou na sua vida? Bom, em função de ter assumido a presidência do Vítimas Unidas quando a Havana vai para Portugal, eu sou procurada pela cunhada da Sônia, há muitos anos. Porque ela achava que a Sônia, e realmente ser verdadeiro, a Sônia era, bem dizer, uma pessoa que morava na roça. Era uma pessoa muito humilde, uma pessoa que eu tenho dúvidas, inclusive se ela entendia o papel que lhe coube no final, inclusive de falar em nome da filha. E aí ela me coloca isso, dizendo que a Sônia estava... Ela entendia como cunhada. Isso já em 2010? Não. O Bruninho tinha, acho que três, quatro anos, Beto. E aí ela passa o telefone da Sônia, comenta tal, e aí eu começo a conversar com a Sônia, a gente começa a divulgar o caso da Elisa e tal. E aí eu própria fui ameaçada. Ameaçada? Ameaçada por um fã do Bruno, porque aí a gente começa a repercutir o caso, se dá para dizer isso. E aí eu acabo sendo ameaçada por um louco, ouviu a internet dizendo que era fã do Bruno, e foi muito engraçado que nesse momento eu e a Sônia estávamos vindo. Aliás, foi quando, bem dizer, eu te conheci. A gente estava vindo para São Paulo para dar uma entrevista, e estivemos lá contigo, e aí o cara disse assim para mim, tome cuidado com carro preto. Isso para mim não significa... Nossa, bom, em São Paulo, carro preto. Sim, imagina, né? Você não pode andar. Exatamente. Aí eu conversando com a Sônia, a gente ia viajar e tal. Ela disse... Não, o cara não disse isso. Ele escreveu? Está aqui, né? Aí ela me conta um detalhe dessa história, que era o cara do carro preto, que vem a ser supostamente o ex-policial Zezé, que foi condenado há dois anos atrás, há 24 anos de cadeia, porque ele seria a pessoa que ia matar o Bruninho. Ele já estava... Ah, o Zezé. O Zezé é o primo do... Ele é um dos... Porque o Bruninho tem muito primo, né? Não, não. O Zezé é o policial milícia civil. É outro policial. O Lula é o policial civil, isso. Que foi agora há dois anos, ele vai à Júlia Popular, ele é condenado. Ele ainda falta, ele ainda não... E, inclusive, anulou o julgamento. Aí eu pensei assim, gente, será que é a pessoa que escreveu? Mas fui à polícia. Fui à polícia, fiz um BO e tal, e aí a gente tem muita gente no Vítimas Unidas, de diferentes áreas, e aí eu comentei com o Vanna enquanto eu ia à polícia e descobriu que esse cara que estava me ameaçando estava preso. Ah, estava dentro do presídio. É, estava dentro do presídio. Estava com o celular. É, estava dentro do presídio, ele estava preso porque manteve em cárcere privado uma mulher, enquanto eu estuprava mais de uma semana e tal. E dali, assim, a priori, eu até poderia achar que, tipo, a cunhada da Sônia estava preocupada à toa, mas eu vi que não. Eu vi que realmente a maioria dos fãs ferrenhos do Bruno, eles são perigosos. Sim. Então, e aí, a partir dali, eu viro muito a amiga da Sônia, a gente viaja e tal, e acho que um ano depois ela chorava muito e ela tinha uma grande preocupação que sempre acompanhou ela, que fosse, e se eu faltar? Sônia era casada, ela fica viúva de novo, uma tragédia se eu bateu sobre a vida dela, mas a grande preocupação dela e se eu faltar, quem vai cuidar do Bruninho? E aí, logo depois, ela conversou comigo e disse, olha, eu nunca batizei o Bruninho, porque a vida dela virou uma tragédia. Nunca tinha batizado. Batizado. E eu queria que você fosse madrinha, porque, para mim, madrinha é uma segunda mãe e eu acho que você vai brigar pelo Bruninho com o meu brilho. E aí eu aceitei, me apeguei. Você virou madrinha de um dos... Madrinha de batismo do Bruninho. De uma das crianças também mais conhecidas e desconhecidas, porque todo mundo sabia Bruninho, mas um rosto até então desconhecido e tudo mais. O caso da Elisa Samúdio com o Bruno, o que que é... Porque eu me lembro quando a gente conversou lá atrás, eu fiquei um pouco surpreso. Eu vou te fazendo perguntas, você me responde o que você puder e quiser. mas como que era a relação da Elisa com a família dela? E por quê? Ela teve uma infância bastante complicada, porque o pai era muito violento, Samúdio, ele era uma pessoa muito violenta, tinha, vamos dizer assim, que a Elisa vive no relacionamento, seja que ela tenha projetado a nono Bruna, ela viveu com o pai. O pai era uma pessoa violenta e ao ponto de expulsar a mãe e ele chegou a dizer que se ela se aproximasse, ela iria pegar a filha em pedaços. Se a Sônia se aproximasse? Se a aproximasse. Da Elisa? Da Elisa. Eles moravam na época em Foz do Iguaçu, a Sônia sai de lá, mas consegue voltar e ver a filha muitas vezes, tal, mas ela acaba indo para Campo Grande onde ela morava e acaba virando da roça. Ela acaba, claro, viu o crescimento da Elisa, Elisa foi muitas vezes, mas ela acaba crescendo num ambiente onde o próprio pai a prostituía. Pai este que aparece quando acontece o que aconteceu, mas tem que ficar foragida. Ele some depois, ele está foragido até hoje, porque ele é acusado, ele é denunciado por pedofilia. E ele nem era pai, né? Não, nem era. A gente descobre junto com ele. Isso. Durante quando teve aquela história de que ele aparece para pegar o Bruninho. Isso, até porque... Viu fazer o DNA e ela fala, não, não adianta fazer o DNA por ele, ele não é o pai da Elisa. Exatamente, até porque ele era um homem muito violento, entendeu? Muito violento, muito dissimulado. A Elisa cresce num ambiente muito complicado, onde o pai próprio usava, vamos dizer assim, e com aquela coisa de, entre aspas, menina do interior, achando que o dia que viesse para São Paulo, o dia que ela viesse para esse mundo, ela própria era goleira, ela era uma esportista, tal, era uma moça muito bonita, que vem para a cidade grande achando que cidade grande é igual a uma cidade menor, mas também com uma vivência que uma moça na idade dela não deveria ter em função dos crimes do pai. Ela tinha quantos anos? Ah, quando ela veio para São Paulo? Ah, quando ela veio para São Paulo, ela já tinha, eu acho que ela tinha 16 ou 17, quando ela passa, ela fica com a Sônia as férias inteiras, ela volta, a Sônia acha que ela voltou para a Foz, para o pai, quando descobre que ela já está aqui. ela mantinha um contato direto com a Sônia, mas assim, jamais a Sônia pedia para ela ir morar com ela, mas ali ela já, quando ela se pôs moça aberto, ela já estava escolada da vida, ela não queria morar em um sítio, óbvio, ela vem tentar a sorte grande em São Paulo. O irmão da Elisa também passou pelos mesmos perrengues? Uma irmã, uma irmã por parte de, porque a Elisa tem um irmão por parte de mãe, mas a irmã por parte de pai, sim. E ela, quando ela chega em São Paulo, ela vai, eu queria conhecer um pouco mais da Elisa também, e me despira aqui de qualquer, e peço para que as pessoas que estejam vendo, ouvindo, também se despire de qualquer preconceito, a vida de cada uma das pessoas, até porque vamos lembrar, gente, prostituição, não é crime no Brasil, crime é você ganhar dinheiro em cima, mas a Elisa, ela chega em São Paulo e ela busca o quê? O Beto, ela busca sobreviver, sim, ela busca sobreviver e com isso ela faz vários trabalhos, etc., aquilo que aparecia, mas nunca foi garota de programa, é bem aquilo que tu falou, não é? Sim, uma das coisas cruéis que eu acho nessa situação da Elisa é, naquele momento que ela se envolve com o Bruno, o Bruno era casado com a Daiane, tinha a Fernanda namorada, tinha a noiva, que hoje é atual, a Ingrid, mas a amante era a Elisa, né? Claro que ele tenta passar que foi só um encontro, o que não é verdadeiro, né? E depois é que ele diz, não, realmente nós tivemos conversas por telefone, a gente sabe que o Bruno não mantinha conversas por telefone. Mas isso a gente já está no Rio. Não, porque lembra o seguinte, a Elisa, ela se dividia entre aqui e o Rio de Janeiro. Sim. Né? Então, assim, o tempo todo, quando aparecia alguma coisa, ela ia para... É. E ela vai para o Rio, como que ela conhece o Bruno, então? Porque ela gostava muito de esportes, porque ela fazia trabalhos, porque eles faziam eventos também, né? Então, assim... Ela foi a musa do São Paulo, do time de São Paulo. Eu estava até comentando, né? A gente estava, eu passei uma semana com o Leniel, ano passado. Leniel Borel. Borel. A gente estava lá na casa dele e ele nos levou, a Vana estava aí, ela veio ao Brasil para se despedir da família dela e do país dela e a gente foi num clube e do clube serviu um costão, assim, aí a gente conversando e ele disse, Maria Carmo, sabia que ali eu conhecia a Elisa? Porque parece que a Elisa só era conhecida por jogadores de futebol e não é verdadeiro. O Leniel não era uma pessoa conhecida, era uma pessoa normal como qualquer um de nós, mas ele conheceu a Elisa. porque, como qualquer jovem, entendeu? Ela ia para a praia e ela jogava, ela estava... Ela conheceu pessoalmente? Pessoalmente. Ah, tá. É. Então, assim, se você pensar, porque a Sônia chegou aí para um evento, durante o processo de instrução do Jairinho, e ela conhece o Leniel, e ela não sabia que o Leniel tinha conhecido a Elisa. Então, a Elisa fica fazendo esses eventos, como muitas moças bonitas são contratadas, entendeu? E acaba conhecendo o Bruno. E ela vai encontrar com o Bruno, porque, assim, até, inclusive, no livro Indefensável, muito falado, em outras fontes também, que ela teria ido para uma festinha. Foi um churrasco. Um churrasco na cobertura de um duplex. De um outro jogador de futebol. Mas era combinado que seria uma festa sexual ou se tornou tudo isso? Não, se tornou. Tanto que o que ele diz, o próprio jogador, porque ele dá depoimento no processo que correu no Rio. Sim. Que o Bruno vai ser condenado quando a Elisa está de cinco meses que ele é sequestra. Eu disse, olha, eu dei uma festa, entendeu? mas não participei, mas realmente vi que realmente as pessoas lá se conheceram e acabaram transando. Só que, numa sociedade de machista como a da gente, tem muitas pessoas, Beto, que acham que o Bruno cometeu um erro. E a Elisa... E quando a gente comete um erro, a gente arruma o erro, a gente não mata. Não, exatamente. E pior, depois de pegar anos de cadeia e tudo isso, não continua agindo igual. Porque eu avalio o Bruno hoje, vou pegar a situação que teve agora, há pouco tempo atrás, quando saiu a nova ordem de prisão do Bruno, exigindo que ele pagasse pela primeira vez a pensão do Bruninho, primeira providência do Bruno foi fazer um amigo dele, fazer na casa dele uma live para me atacar. Amigo, não aprendeu? A atacar você? A mim. Por quê? Porque saiu na empresa, ele fez aquela vaquinha, aliás, vaquinha para arrecadar o dinheiro que a mulher dele pediu, não foi ele de novo, para mim, é o mesmo modo desoperante. E aí, eu fiz uma live dizendo que eu achava que as pessoas se queriam ajudar e fazer uma boa ação, tinha um monte de gente morrendo de câncer, um monte de gente precisando, não o Bruno, ele sabia da responsabilidade dele desde que ele sai da cadeia, ele sabia que ele tinha que pagar a pensão. Quando ele estava na cadeia, não, porque ele estava na cadeia. Não, exatamente. Só voltando ali, aí ela conhece o Bruno nessa festa de churrasco. Sim, nessa festa, exatamente. Muitos dizem que teria sido uma única relação, que ele não usou camisinha, a responsabilidade dele também está nisso. Se você não quer ser pai, você usa camisinha, você faz vasectomia, você não transa, não faz penetração, tem tantas... Mas, a partir do momento que você é um adulto também, até adolescente já sabe bem como fazer, e você não se preservou e aconteceu, você tem que ser homem o suficiente ou mulher o suficiente para... Fazer um DNA. para o que você quiser. Sim. Para o que você quiser. Bota na mão do advogado. Se você vai ter o filho, você precisa ser responsável como um pai. Claro. Agora, muito se fala que foi uma vez só. Ela tinha uma relação, porque eu sei que o Bruno tinha uma esposa, que é a Daiane, uma namorada, que é a Fernanda, uma... Noiva, que é a Ingrid, que é uma dentista, e você me falou que aqui a Elisa seria amante. A Elisa é a única que... Amante tem papel. Outra coisa é você ser ficante, que você pegou uma vez. Se ela foi amante, ela manteve uma relação com o Bruno durante quanto tempo? Olha, ela própria, em depoimento, quando ele a sequestra pela primeira vez para ela tomar um abortivo, o que ela coloca... Para aquele vestido rosa. que dormir, transar com ele, ela transou três vezes, mas que eles mantinham, sim, um relacionamento de contato e etc. Ou seja, três vezes é mais que uma. Sim. Em outros lugares... Isso. Sim. Eles mantiveram o encontro. Nem isso, até porque ela ficou... Ela é engravida, ela fica do terceiro mês até o quinto. Ela está no Rio. Quando ele marca o encontro com ela, dizendo que não, vou acertar, vamos fazer o exame, vamos tudo, ela vai, que ela não encontra a noite, e ela acaba sendo sequestrada. Mas se ela encontra... Ela mantinha conversas, ela encontrou três vezes... Mas isso só dito pela Elisa. É como se... O que também não muda nada, gente, porque o filho dele é dele. Mas só para a gente entender o desenho de personagem. Consegue-se comprovar que ela se encontrava? Ela estava no hotel. Ele foi no hotel dormi com ela. De qual das vezes? Porque ela vai no hotel quando Bruninho, sem Bruninho, quando antes? Quando ela está grávida, ele a visita no hotel, pelo menos, para que os dois transem, mais duas vezes. Sem saber que ele vai ser pai? Não, ele já sabia. Assim que ela saiu com ele, acho que no segundo encontro, ela já conta aí, porque aí ela volta para cá, para São Paulo, depois ela volta para o Rio e diz para ele, eu estou grávida. E eu tenho certeza que de maio até hoje eu só dormi contigo. Mas tem, inclusive, no livro Indefensável, um e-mail que ela manda, a Elisa manda para alguém, que ela chega a falar que ela tem dúvida. Sim. Porque ela teria também tido relações com outro jogador, se não me engano. Como fica isso? Porque lembre que nessa festa todo mundo bebeu. Então, assim, até onde a gente tem os depoimentos da Elisa e das amigas que acompanharam todo o pré-natal, entendeu? A Elisa, de um momento em diante, não sei se ela conseguiu, Beto, porque não se conversou isso com ela. Sim, não sabia que ia morrer. Não, e a família, como as ameaças do Bruno sempre envolveram a família e as amigas, ela troca de telefone e ela não dá esse telefone para a Sônia. Quando a coisa estoura para a Sônia, já estoura tudo, a filha teve um filho, está desaparecido, estoura tudo, ela só dividiu isso com as amigas, até porque não é uma situação que se divide. O que se sabe é, ela não tinha mais dúvidas, tanto que ela aceitava fazer o DNA. Ele chegou ao ponto de pedir que ela ligasse para o Flamengo, ela aponta quem é essa pessoa ouvida também, no processo do Rio, dizer, não, eu vou botar um advogado para cuidar disso, que era o correto. Ela também ameaçava ele, fazer escândalo, ela dá entrevista para as jornalistas também falando, colocando e tal. Então, ela também teve ali, ninguém constrói a sua morte, mas você pode construir o seu assassino. Eu digo assim, eu sempre digo que o canal é interessante para a gente se ver na situação da vítima e do autor, para a gente se entender até que limite que você vai fazer porque tem gente que vai te matar, você não sabe. É lógico que ela não imaginava que isso ia acontecer, que ele ia matar ela. Sim, não. Quer dizer, dele diz até hoje que ele não matou, não teria sido outras pessoas, mas que ele estava ali. Mas, no caso, ela continua tendo uma relação com ele, ela fica grávida. A Sônia não sabe, a mãe dela. Não, não. Ela só vai descobrir depois. A Sônia só descobriu como ela já estava morta. E com o Bruninho já há quatro meses. Sim, a Sônia. Ela não tentou falar com a filha nesse período? Ela tentou, mas ela não tinha mais o telefone. Mas não tentou achar pelo irmão? Ninguém sabia onde ela estava? Não. Não, depois é que a Sônia vai conhecer as amigas, vai saber tudo o que aconteceu. Porque ela corta, era ela que ligava. Ela cortou, e elas não se encontravam para Natal, essas coisas assim? porque, Beto, foi tudo muito rápido. Não, mas aqui tem um ano, mas aqui entre ela... O que eu acho? A Elisa era uma pessoa diferente do que a gente estava falando. Ela é uma pessoa que, à medida em que há separação, há toda aquela situação que ela viveu, que ela achou que ela conhecia bem o mundo. inclusive no primeiro sequestro, o Bruno não se lasca, porque, quando apontaram a arma para ela, ela pegou a arma e a atirou. Mas estava sem bala. Ela não era, assim, uma moça desprotegida. Uma moça que cresceu em um ambiente muito... Sim, que ela tinha... Ela era uma sobrevivente dela mesma. Sim, ela era... Na vida inteira ela estava sobrevivendo. Então, assim, querendo ou não, aquela imagem, muitas vezes, de mulheres que acham que um filho amolece. E que, por ironia, é o único filho homem. Eu sempre digo o seguinte, a mulher não amolece gravida não, ela vira leoa. Sim. E a leoa mata leão, se precisar. Mas ela achou. Alguma coisa. Ah, assim, o que a Sônia acha? A Sônia acha que ela realmente se apaixonou pelo Bruno. Pelo Bruno. Pelo Bruno. E aquela coisa de meu bebê, porque era assim que ele chamava ela, meu bebê, aquela coisa de voltar a ter uma família, um mundo melhor, de uma forma mágica. E ela caiu na história do príncipe encantado em forma de Bruno. Entendi. Agora, quando ela sequestra muito forte no livro, ela já estava com grávida de cinco meses, não é isso? Sim. E o que acontece? Bom, ela está pressionando, ele está pressionando, a coisa está andando. O Bruno. Até uma coisa, o programa do Bruno, o livro é esse aqui, o filme defensivo. Isso. Que eu, três jornalistas, muito... Eu gostei muito. Eu vou te contar o que está na investigação que condena o Bruno. a primeira condenação dele do Maca. Porque eu poderia contar da visão do irmão dele, que também deu entrevista. Mas, assim, o que acontece? O Bruno liga para ela, o macarrão tinha acabado de chegar, ele vai na Barra da Tijuca pegar o macarrão na rodoviária, diz ele que o macarrão olha que tanta ligação é essa, ele conta a situação da moça que está grávida e o cara diz, pô, vamos resolver. Ele liga para ela, diz, estou passando aqui, desce, a moça morava meio que como se fosse num condomínio de casas, ele está lá esperando umas cinco casas abaixo, ela entra no carro achando que vai encontrar só o Bruno, porque é meu bebê, meu bebê. E, assim que ela chega, ela percebe, isso está, Beto, no depoimento dela, ela percebe que tem uma pessoa atrás, perguntar ao Bruno quem é, e ele diz que é o irmão dele, que realmente foi investigado e etc. Bom, que deu uma entrevista imensa dizendo da ligação do Bruno com... Bom, o fato é que a Elisa pergunta o que está acontecendo, o Bruno dá dois tapas no rosto dela, aponta uma arma para ela, diz, não, você vai para casa comigo, ela começa a berrar, provavelmente é óbvio, e aí entra um macarrão e outra pessoa que tem o apelido de turco, que até hoje não é identificado, mas que o turco ligou para a Sônia, né? O turco? É, o turco. Depois de tudo isso? Depois de tudo isso. Ah, menos de um ano atrás. Agora, você tem que saber, o que ele fala para ela? Não, ele ligou dizendo, apesar de morar em outro lugar, ele ligou dizendo que estava em Campo Grande, etc., etc., e a Sônia disse, olha, eu printei aqui, o teu apelido é esse. Que era ameaça? Não. Depende, né, Beto? Porque se eu sou desafeto de você e ligo dizendo que estou perto da tua casa, como é que tu vai entender? É uma ameaça direta, mas é uma ameaça velada. o fato é, há uma expressão usada que é perdeu, perdeu. Eles entram no carro, levam ela para o prédio que o Bruno morava, o Bruno sobe e desce com o líquido e obriga ela a tomar umas pílulas que é a única coisa que ela consegue dizer em depoimento que eram coloridas. Com isso, ela fica dopada, é levada para o apartamento, só acorda no outro dia com o Bruno, com ele já tendo dito a ela que, ó, tu vai ligar, tu vai fazer o aborto e acabou. Achando que ela, aí é que está, uns dois lados, qual é a sensação que você tem? que os dois lados não mediram consequência. O Bruno achou que ela não teria coragem de ir para a imprensa, libera dizendo, sexta-feira a gente vai te pegar. E ela vai direto para a delegacia, para a imprensa, amiga, liga. Com toda a razão. Com toda a razão. E conta exatamente, eu digo que o caso da Elisa foi dois erros judiciais que custaram a vida dela, nesse momento, por ela não se enquadrar em uma relação afetiva, vamos dizer assim, continuando. Isso é absurdo, você está falando da juíza? É, da juíza que não... Isso. Essa juíza, ela realmente, é de uma... o que ela fez, é de uma desumanidade, e eu acho que errado juridicamente. Sim. Porque a Lei Maria da Penha em momento nenhum fala que você tem que ser uma mulher direita e casada. Não, exatamente, entendeu? Assim, mas, independente se foi um encontro, dez, eu estou grávida. Não interessa. O cara me botou uma arma na cabeça, o cara está me ameaçando, não é? E ela fez o exame de sangue e comprovou que ela estava com aquele remédio abortivo. Ela fez, veja, é feito o exame de corpo de delito, ela realmente foi machucada no rosto, no braço, tudo, ou seja... E o remédio dentro do corpo dela? Sim. Não, ela foi dado remédio, foi comprovado que tinha álcool no corpo, ou seja, não é ninguém... E qualquer investigação, em 2010, 2009, já daria para ver que ele subiu num flat, ele tem em câmera... Tanto que os dois são condenados. Sim. O fato é... Mas só para as pessoas entenderem, a Elisa pede uma medida protetiva e a juíza nega com a seguinte argumentação, que praticamente é isso que ela quer dizer naquele texto que não é um texto muito bem escrito, inclusive. ela escreve dizendo, quer dizer assim, que, olha, medida protetiva, segundo... É só para a mulher direita. É. É só para quem tem uma relação estável, coisa que não é dessa moça não. Praticamente, falou assim, ela não tem valor para a medida protetiva. E é uma mulher, é uma juíza. Sim, juíza. o fato é, o fato é, com isso, ela deixa claro naquela entrevista que ela dá que o cara é louco, não é? E que qualquer coisa que acontecesse com ela, o Bruno seria ocupado. Com isso, a Elisa foge para cá, para a casa de uma amiga. Para cá, São Paulo. São Paulo. E desaparece, supostamente, tanto que o Bruno manda. O Bola esteve aqui. Várias pessoas. O Bola? O Bola esteve em São Paulo. Ele disse que ele não tem nenhuma relação com o Bola. Não, o Bola esteve aqui com a São de Elisa, como o irmão do Bruno esteve, não é? E etc. Bom, o fato é que ela fica aqui, muda de telefone e o Bruno não consegue achá-la. Ela não vai para Santos? Não, ela vem para o estado de São Paulo, ela vai para Santos. Eu não quis dizer a cidade exata. Ela vai matar no livro. vai para Santos, que é na casa dessa amiga, que, se de novo a polícia tivesse ouvido, talvez tivesse encontrado a Elisa viva, depois, no fato acontecido, até que o menino nasce, aquela coisa toda, e de novo, Beto, se você me pedir, até como psicóloga, mas por que esse Cristo só não contratou uma advogada e mandou botar o cara? Não sei te dizer. Porque o fato é, ele sabia, ela já sabia, que ele não estava de brincadeira. Mas, entre você achar que uma pessoa pode ser impulsiva, pode ser não sei o quê, a ser um criminoso, que monta uma quadrilha para matar o próprio filho. Porque as pessoas, é engraçado, porque as pessoas comentam muito da condenação do Bruno por ter matado a Elisa. Esquecem que o Bruno foi condenado por ter mantido o próprio filho de quatro meses em cárcere privado. O Bruninho. Bruninho. Eu vou entrar, mas eu tenho dúvida por que o Bruninho não foi morto. Era para ele também? Porque a pessoa que ia matá-lo, bola, não faz criança. Mas vamos chegar lá no Bola, daí ela vai para São Paulo, para Santos, aí ela vai ter o bebê, ela tem o bebê em São Paulo. Tem o bebê aqui no estado de São Paulo. O Bruno ficou ajudando financeiramente? Não. Não tinha um segurança dele, que agora eu esqueci o nome, que ajudava a Elisa a receber alguma grana? Nada. Não. Não. São mil reais por mês, uma coisa assim. De início, quando ela ficou, naquele momento que ela está grávida, que o Bruno está tentando ver o que vai fazer, ele manteve ela em comida e no hotel no Rio. Nos hotéis, ela ficou em dois hotéis. Mas depois ela não ficou recebendo mil reais por mês? Não. Ou até ajudou com fralda, essas coisas? Não. Esse segurança específico? Veja, o que acontece? Depois que o Bruninho nasce, ela dá ciência ao Bruno, que ela quer, senão ela entraria, realmente, aí ela ia entrar com o advogado, ia procurar a imprensa. Mas é o que ela devia ter feito. Sim, exatamente. Ela até faz, mas é que é angustiante. E aí o Bruno disse, A coisa já acalmou, ele disse, não, não, vem para cá com o bebê, bota aqui no hotel, vamos resolver isso na boa, e ela vai. Como ela tinha uma amiga que morava lá? E as amigas que moravam aqui, porque essa casa que ela ficou, morava amigo, pai da amiga, era uma casa de família, entendeu? Assim, né? E ela vai para lá de novo, e começa tudo de novo. Vai lá para o Rio, porque ele falou que, inclusive, porque... ele disse que ia fazer o exame DNA. E ela já estava com uma advogada. Sim. Que, inclusive, eu digo aqui, aproveitando esse ponto, para falar para as pessoas o seguinte, se a pessoa tem algum problema com o seu ex-namorado, ex-namorada, e tem um filho no meio, e tem o dinheiro, a gente coloca advogado e some. Sim. E para de falar. Que é o que a advogada dela e o advogado dele falam. Sim. Não se falem mais. Por que você acha que o Bruno não ouviu o advogado e ela não ouviu a advogada? Porque o Bruno sempre teve muito claro que ele ia matar a Elisa e o bebê. E por que a Elisa aceita se ela também tinha medo? Ela já tinha passado, eu acho que você vai dar a resposta que eu estou imaginando. Sim. Ela tinha passado por uma situação de sequestro. Sim. Grávida. Que o cara dopou, que o cara pôs remédio. O cara, eu digo os caras, porque ele nunca é um só, sempre um monte de parça junta. Aí ele, ela viu até onde ele poderia ter ido. Sim. Sim. Então ela não era que era um terreno virgem. Não. Ela sabia já por onde que aquilo caminharia. Por que você acha que ela aceita ir para o Rio de Janeiro com a advogada falando a gente já está acertando, você vai ter uma pensão, você vai ter, vai estar tudo certo, não fale mais com ele, pelo amor de Deus, mas ela não a ouve. Por que? Olha, de novo, o Beto, sim. Eu acho que ali há duas posições. Uma que é da mulher do enfrentamento. E ela era uma mulher de enfrentamento. Eu vou. Eu já disse que se algo me acontecer, e ele tinha muito a perder, nós estamos falando de uma pessoa que recebia 210 mil por mês. Mas gastava feito o Marajá. Então não adianta você ganhar 210 mil reais por mês se você gasta 500 mil. Claro. Tem a menor dúvida. Quem que ganha bem, nesse caso? Porque ele estava, pelo que o livro fala, ele devia roupa, ele devia carro, ele devia um monte de coisa, porque nada era dele. Tudo era parceladinho. A fortuna do Bruno naquele momento legal, contável, eram de 12 milhões para alguém que não estava. Não, 12 milhões é um bom dinheiro até hoje. Em 2010 era um dinheirão. Muito dinheirão. Então você vê isso pelos advogados que o Bruno contratou. Mas eu te perguntei por que você acha que ela aceita ir para o Rio de Janeiro? Porque ela foi para tudo ou nada. Tipo assim, ou eu ganho ele, porque ele vai ver o filho, vai ver o menino e etc. Ou eu vou para o escândalo, ou eu vou contar. Mas também não tem um pouco de paixão, não? A sensação que eu tenho lendo o livro indefensável, lendo, vendo as coisas da Elisa, ela tinha uma certa veneração. Não, Beto, olha só. Só que eu não quero romantizar. Não, não, mas a paixão ela pode te emburrecer. Sim. Ah, não, pode não. Normalmente, se o outro lado... Ainda mais se o outro lado não, E sabe como fazer a voz fofa? Sim. Não, e ele chamava ela de bebê. É. Ela mesmo diz que, desde a primeira vez que ela viu o Bruno, ela ficou impressionada como ele era bonito. Para ela, para o gosto dela. Sim. aí, junta, que ele é um jogador naquele momento de muita projeção. Era o melhor do Brasil. Ele ia ser da seleção, que é o que deixou ele bem frustrado. Ou seja, ele era tudo, provavelmente, uma moça que passou toda a vida que ela passou, queria, tanto para pai quanto para companheiro. Mas, não querendo romantizar, eu acho que ela foi ou pensando, de novo, que o filho, um filho homem, ia, ele ia olhar, ia se apaixonar. Ou ela foi para o tudo ou nada. Até porque o exame teria que ser feito lá no entendimento dela. O fato é, ela foi, Beto. Ela foi e, lamentavelmente, pagou para ver. Ou, quando ela vai para lá, ela chega a avisar quem? Que ela está indo... Essa família, tanto o pai quanto essa amiga na casa da qual ela ficou, quanto a amiga lá do Rio, onde ela estava quando houve sequestro. E ela sempre avisando, eu estou indo encontrar o Bruno. Se acontecer alguma coisa, você já sabe o que aconteceu. O que faz o caso virar um crime? Como que se descobre que a Elisa pode ter morrido? Porque ela liga. Ah, Elisa. Tem um cara que entra com o celular e deixa ela ligar. A denúncia, a denúncia anônima parte daqui. E se a polícia tivesse acreditado na amiga dela, porque o pai estava viajando, eles teriam pego a Elisa no sítio. Ah, porque quando a Elisa tem um momento ali no sítio que um desses primos, o Maka, foi o próprio Maka. Foi o Macarrão? É, ele deixa... Eu tinha entendido que era um outro primo. Não, ele dá a bobeira de deixar o celular. É, até deixaram ela fazer uma ligação, até porque queriam provar, olha, fala aí para que está tudo bem. Sim. E aí a pessoa, ela liga para essa amiga e essa amiga percebe... Ela diz para essa amiga que ela está machucada, que ela está trancada, que tiraram o Bruninho dela e pede que ela vá à polícia. Ah, então ela conta tudo isso? Conta. Não, ela conta e a amiga foi à polícia e contou. Elisa Samúdio está em tal lugar. Ah, então não foi nem uma denúncia, não foi uma denúncia, um aviso. Não, foi uma denúncia mesmo de uma pessoa identificada. Foi dado como denúncia anônima, entre aspas, para proteger essa pessoa. Mas ela faz em São Paulo ou já vai... Porque é em Minas. É porque é um crime que liga Rio e São Paulo. Em São Paulo, a pessoa conta o que está acontecendo em Minas. Ninguém acreditou na delegacia Rio da cara da mulher. Sim, está brincando. É o Bruno, você está falando do goleiro Bruno. Você está maluca, ele pode ter a mulher que ele quiser. Ela teve que esperar o pai chegar um dia ou dois dias depois para voltar à delegacia com o pai. Para o pai dizer, não, minha filha está falando a verdade. E aí se mobiliza lá. Mas isso daí ainda demorou, porque o Bruno ainda... Não foi uns três meses depois que só começa a buscar? Não, veja. Nós estamos falando... Espera aí. Não. Lembre que o Bruninho estava... A Elisa fica quase uma semana em cárcere privado. Eu, Bruninho. Ok? Dois dias antes, se eu não me engano, antes dela ser levada para o Bola, ela liga e conta. A amiga vai na polícia e eles riem dela. Ela tem que esperar, se eu não me engano, um dia, tá, Beto? Ou dois para voltar com o pai, que é o dia que ela é levada para o Bola. Aí a polícia já faz a primeira ronda e vê a Daiane com o Bruninho no colo. Leva três meses para eles prenderem e o Bruno. mas tanto que eles pegam o Bruninho vivo. O Bruninho é mandado para uma comunidade muito pobre. Como ele ficou dois, três dias... O Bruninho ficou passando de mão em mão. Não, aí ele fica, entre a morte da Elisa, ele fica numa comunidade três dias, três dias sem comer, aí ele chorava muito, alguém na comunidade também ligou. quando o policial que ia fazer o Bruninho estava indo para fazer o Bruninho e vê na rádio, naqueles rádios que eles têm entre polícias, que a casa caiu. Então, só para entender uma coisa, quando ela vai ser morta, eles levam o Bruninho junto. Sim, sim. Só que... E era para o Bruninho ter também... Sim, mas o Bola não fazia criança. O Bola não fazia criança, eles voltam com o bebê. Sim. Põe fogo na mala da Elisa e dele e fica até um resto de álbum de fotos ali, queimado. E o Bruninho é entregue para a Daiane, para a Daiane cuidar. Isso. Aí, a primeira ronda que a polícia faz... Daiane, para quem não sabe, é a esposa oficial do Bruninho. Sim. Aí, a primeira ronda que a polícia faz, eles veem o Bruninho, eles veem uma criança no colo do Bruninho. Põe só mais o microfone. Pode ficar virando. Pode fazer isso aqui. E aí, o que acontece? Lembre que a Daiane é a primeira presa. Ser presa. Aí, para poder se livrar, porque se a Elisa teria ido embora... Porque o Bruno volta para o Rio depois para... Não é, ele vai para uma festa em... em Angra dos Reis. Eu fiquei impressionado como... Independente aí se ele fez ou não, ele sabia o que tinha acontecido. Não, ele próprio, Bruno questionado, aonde ele errou, se é que alguma vez ele tem consciência, ele diz que ele errou no momento que ele chega em casa no Rio e vê a Elisa sangrando na cabeça, que ela tinha levado uma coronhada. Ali era para ele, ele próprio diz isso. Era para eu ter... Chega, meu advogado vai tomar conta para com isso e etc. Porque ela leva essa primeira coronhada e aquilo pelo que o macarrão vai buscar. Macarrão, Lá no Rio de Janeiro, ela está no hotel na Barra, o Bruno estava jogando, estava super irritado, inclusive, porque ele estava querendo ir para a seleção. Mas as próprias atitudes dele mostravam que ele não ia muito. Não é porque ele não era um jogador bom, até porque ele era excelente, mas tinha todo um componente a mais de emocional e tal. E ele chega até bem irritado na casa dele, onde está a namorada, a Fernanda. A noiva já está... A noiva está em algum outro lugar. Sim, sim. Está no flat, porque uma fica em uma casa, então é uma coisa muito louca. E quando o macarrão e o primo dele, um menor de idade, o primo do Bruno, quando ela entra no carro e ela percebe, ela entra no enfrentamento, ele dá uma cacetada nela. A coroeta que envolve, né? É, porque o que acontece? Eles apontam a arma porque o Bruno diz, vamos resolver tudo isso, eu vou te dar um apartamento e pegar... Eu vou te dar um apartamento pelo Belo Horizonte, R$ 3.500 por mês. Sim. E ela estava feliz da vida que ela tem uma vida normal. Sim. Sim. E aí, quando ela entra no carro, que os dois já vêm com a arma, ela retira a arma e atira mesmo, mas não tinha bala. É onde ele pega a arma e já dá uma coranhada. Então, quando o Bruno chega em casa, ela já está sangrando, ela está machucada. E aí, ela vai para Minas. Ela já vai em uma situação de sequestro ou ela vai porque ela quer? Sim. Não, ela vai em uma situação de sequestro. Ela não estava esperando apartamento, mais nada? ela vai em uma situação de sequestro, tanto que, eles param no motel, todos, para dormir, o Bruninho é retirado dela, não tem como fugir. Entendeu? Essa coisa de, ai, ela circulou para cá, sabe? Seu filho não está, meu bem, eu estou sequestrada e eu não sei onde está meu filho, eu vou fazer qualquer coisa que qualquer um mantive. E lá no sítio, parece que a casa, ela ficava fechada, a casa para as pessoas entrarem, porque era onde ela estava. Teve muitas festas, teve até problema com outros jogadores, ele teve que voltar porque ele estava para descansar e estava fazendo umas esbórneas lá. É, porque aí, de novo, estava lá o turma do pagode, a turma do time que ele financiava, a turma da droga e isso está no alto. Acho que é o futebol 100%, o que a gente chama o time. E aí, a Elisa sumiu, ninguém sabe, ninguém encontra com ela, ninguém diz, eles negam e vai se passando. O que vocês acreditam que tenha acontecido com a Elisa? Exatamente o que está nos autos. É, o macarrão, que era faz tudo do Bruno. já tinha, e o Bruno tinha tirado esse dinheiro, por isso que ele foi o mandante, o pagante, né, contrata o... Bola. O Bola. E aí, uma tese muito interessante, Beto, que é assim, eles contratam o Bola, fazem, e aí eu não entendi por que a justiça tira esse agravante, que é o aliciamento do menor, porque tu tá com o menor, né, eles vão com a Elisa pro Bola, o menor assiste, ela diz que não aguenta mais apanhar, e o Bola diz pra ele, não, tu não vai apanhar, tu vai morrer. O menor, você diz o... O primo, aquele que deu a ser a coronhada. sim, o primo, né, e aí, ali, ela é asfixiada e morta. E, realmente, vocês acreditam naquilo? Porque ele disse que ele viu uma mão dela, que ela teria sido esquartejada. Olha, Beto, o que a gente acha? É muito doído acreditar nisso, não é? Mas, assim, o que a gente acha? Porque isso tudo, todos esses detalhes, parte, a gente sabe do que aconteceu, porque ela liga pra amiga. Parte, porque é esse primo menor que não aguenta ao relembrar daquilo tudo, que conta, ok? Inclusive a polícia. E é estranho, né, que o menor conte o que aconteceu, porque o fato é, ela foi morta, o fato é, ela nunca mais apareceu, etc. E ele só teria metido em alguns detalhes, por quê? É porque ele, os depoimentos dele, ele refaz algumas vezes, Sim. Ele muda alguns depoimentos. Sim. Uma das partes é que ele esquarteja, volta com ela no saco, e joga a mão dela para um cachorro comer. Sim. O cachorro não come comida dessa maneira, já, não sei que ele seja com muita fome, coisa que não é, e aquilo é um criador de cachorro caro. Não sei se ele daria comida de caro, ele teria que ter já o gosto pela carne do humano, a gente não sabe. Mas vocês acham que ela estaria onde esse corpo? O que eles fizeram? Porque tem, no livro Indefensável, se fala que ela poderia ter sido jogada numa lagoa, não ter sido esquartejada, uma jogada numa lagoa, que tem a história dos cachorros terem comido. É, o que talvez o livro não fale, não é? Estou usando muito o livro, porque eu estou ali, sem querer, está aqui do meu lado. Eu vou usar os autos, não é? Eu acho que uma juíza como a Maríxia, que foi, para mim, como mulher numa área que é muito machista, para mim ela foi bastante, como o Ministério Público também, para ela escrever nos autos na hora da condenação, que trata-se de uma pessoa muito perigosa, está lá na condenação, uma pessoa que já foi ligada ao tráfico, a essa acusação. Uma pessoa que, vamos lembrar, quando deu aquela confusão com o imperador, com o Adriano, até porque ele estava na festa que a mulher do Adriano pega o Adriano, quebra o carro, e que ele dá aquela entrevista, não é? É uma frase péssima. Quem nunca saiu no tapa, não é? Ou no braço? Quem nunca saiu na mão com uma mulher? Eu respondo, eu. Sim. Qualquer homem, qualquer homem, no sentido de caráter, integridade, não saiu, não é? Os homens que frequentam a minha vida, eu tenho certeza que não. Exatamente, entendeu? Ou seja, já uma concepção do que é ser homem, completamente equivocada, deve ser sair no braço com a mulher. Isso para mim é covarde, criminoso, não é um homem. Então, assim, para a gente, eu vejo, entra ano, sai ano, datas, esse ano, a Sônia passou Natal, passou Reveão comigo, é muito difícil, porque assim, Beto, eu perdi uma filha em quatro anos. Então, eu posso te dizer que não é que eu imagino. Você sabe a dor. Eu sei a dor. Pode ser minha filha ou pode ser a tua filha, como você está vivendo a situação, não é? Mas ter um filho, eu sempre achei que isso era a pior coisa do mundo da ser vivida. Mas sua filha foi por doença, por acidente? Foi erro médico. Mas é um crime também. Sim. Mas eu digo, o crime eu digo que é o arrancar, não é? Sim. Só que assim, eu, eu fiz o ritual de passagem, eu enterrei, eu chorei. Sim, você se despediu do corpo, você se despediu da matéria. Você ter um filho desaparecido, não que ela esteja, porque há um óbito, não há mais dúvida, há confissão, mas você não viveu aquilo, você, foi a pergunta do Bruninho quando descobriu. Que a gente tentou, a gente afastou o Bruninho de tudo, da internet, do que pôde. É, mas uma hora não consegue. Mas sabíamos que um dia ele ia descobrir. E a pergunta foi essa. Onde é que está o corpo da minha mãe? E a segunda foi. Quem foi a segunda pessoa que ele quis fazer mal? Então, assim, o fato é, ela morreu ali. Agora, qual é a, assim, questiona-se muito que não haveria lógica. Há a lógica deles tentarem acobertar. E, para mim, o Bruno faz isso. O macarrão, não. O macarrão nunca ficou claro para a gente se ali havia um amor platônico, como os próprios advogados tentaram pelo Bruno. Exatamente. Ou se aquela coisa mesmo que você tem, muitas vezes, mais forte até, numa população menos favorecida socioeconomicamente. Eles passam, às vezes, tantos perrengues, tantas situações pesadas que uma amizade vira uma questão realmente de irmandade. Então, assim, a pergunta que todo mundo acha que confundiu essa história foi o momento em que o macarrão faz a delação. É, quando ele é no julgamento que ele conta tudo. É, para muitas pessoas não tem lógica e tem muita lógica, é óbvio, né? E o bola, não ter também Bola nega. Sim, mas veja, se a gente pegar a lógica que leva o Maca a contar tudo, que seria se beneficiar. O Maca é o macarrão. É, desculpa. Não, não, mas eu vou fazendo aqui. É isso. É o melhor amigo do Bruno. Só que assim, o que que o caso Elisa acaba mostrando? O Bola, depois do caso Elisa, ele passa a ser reconhecido, porque a gente sabe que ele é um ex-policial expulso. Militar, né? É, militar. Mas depois do caso Elisa, como ele sai muito, se descobre que ele tem mais dois assassinatos nas costas com testemunhas. Ele está na cadeia ainda, não é. Mas como policial ou... Não, como policial ele é expulso por má conduta, por abuso de autoridade, etc. Então ele matou, ele matou um taxista como ele matou outra pessoa. E aí assim, por que que ele não contou? Porque talvez para contar e ter o benefício, ele teria que apontar o corpo. E ele teria o benefício da redução se tiver um corpo lá, da Elisa. Mas não dois. Mas não dois, três, quatro. Concorda? De repente pode ter um cemitério dele. Sim. O fato, Beto, é que pode ter acontecido com a Elisa o que acontece com muita moça que se envolve com traficantes, por exemplo, que eles emparedam, que acontecem com o caso do menino, filho da Keiko Ota. Há tantas possibilidades que para mim aí reside uma das grandes falhas judiciais que a gente tem no Brasil. Qual? Para mim, o Bruno jamais deveria ser solto se ele não indicasse aonde está o corpo de Elisa Samudio. E por que que você acha que é? Porque é um crime muito perverso, muito cruel, e de um nível de organização que o Arthur falou assim, o cara que tinha tudo ele pôs tudo a perder e era óbvio que ia perder. Sim. Ele pode, se ele fosse um burro, ele perceberia. E aí, Bruno, não é burro. É um crime com muita gente. É um crime que começa no Rio. Começa esse crime, na verdade, lá no aborto, começa lá quando ela quer o dinheiro e tal. E aí ele vai, ele leva para o Rio, fica em um hotel, pega da coronhada, vai, passei, não sei quantas horas até aquele sítio. Não é sítio, a gente é uma casa de campo. O povo fala, o Silvio foi vendido por R$ 800 mil? Sim. Também não valia muito mais que isso, porque não é um lugar caríssimo, mas eu achei impressionante porque acho que ele varia R$ 2 milhões e foi vendido por R$ 800 mil, mas também, gente, quem vai querer aquele lugar é para você por abaixo e construir outra história. No caso, por que fazer tudo isso com uma mulher que, em princípio, a única coisa que ela tem é um filho seu? Que motivação é essa para um crime tão bárbaro e tão cheio de gente? O que você acha que tem? Eu acho que a mesma... Primeiro, eu concordo contigo que o Bruno é burro, mas quando ele foi... Não, para que ele não é burro. Quando ele foi condenado a 22 anos, o que ele diz é agora não, agora, tipo assim, agora deu ruim, porque nem a Copa de 2000 e... Nem a de 2026, ele achava sempre que ele estava... Ou seja... Tem uma história de uma carta que ele manda para o macarrão. Não, veja. Na cadeia pedindo para o macarrão assumir sozinho. O que as pessoas... Ou ele vai avisando que vai dizer que é o macarrão. o que eu acho que as pessoas... E eu acho que as pessoas mesmo, até porque eu vi o Bruno desde o primeiro momento que o Bruno sai e vai jogar em Varginha, eu estava lá. Não? Eu estava lá. Todos os clubes que ele passou, nós fizemos abaixo assinado, nós fomos para cima dos... Enquanto eu viver, o Bruno, a não ser que o Bruninho queira, ele não se aproxima do Bruninho e nem voltará para campo de futebol. porque lugar de criminoso não é alíbeto. A gente vai... Posso entrar no... Mas eu digo assim, por que a Elisa sofreu esse crime? Porque eu digo o seguinte, é um crime, é um tamanho, tinha que ter alguma coisa. Porque também no livro Defensável e outras fontes que eu conversei me falam que ela teria um vídeo do macarrão e o Bruno numa relação sexual íntima e que aquilo destruiria a coisa da visão, que eu acho mediotíssima. A pessoa é um bom jogador, é um bom goleiro. Não sei o que ele faz na Câmara, mas não sei. Estamos indo para a época das trevas. Isso, vamos botar as cavernas. Porque é uma coisa assim... Bom, Supremo essa semana vai botar o casamento ou não. É o Supremo, não é? Ah, sim, desculpa a Câmara, desculpa, é verdade. O Supremo há 10 anos aprovou. Sim, exatamente, desculpa. A gente está na Câmara discutindo um casamento gay que é algo que já está na sociedade, que já faz parte. E o que eu estou achando bom é que a própria sociedade está sendo... Está horrorizada. Está recida com uma história dessa. Porque se você não é gay, você pode ter um filho gay, você pode ter um primo gay, você pode ter um amigo gay, você pode ter um sobrinho gay. Tem tanto problema nesse país para eu ficar me preocupando. Para falar do casamento gay, que já está tudo certo. Cada um vai dormir com quem? Vai mudar a lei que tira as pessoas da cadeia com saídinha. Sim. Sabe? Vai mudar essa lei. Mas dessa lei esse povo não quer mexer, porque vai que mexe nele. Não. Aí o que acontece? O que eu digo é o seguinte, você acha que tinha alguma coisa a mais que apenas o Bruninho, que a Elisa sabia e ela se colocou... O risco não era nem o Bruninho, era algo a mais que a Elisa sabia? Há uma reportagem que coloca isso muito claro. Segundo o boate, segundo essa reportagem, segundo a fala da juíza no processo, o Bruno era ligado a muitos jogadores. O Bruno seria ligado ao lado sujo do futebol. Aliás, o autor do livro, o lado sujo do futebol, um dos autores, que é o Maurinho Ribeiro Júnior, é o padrinho do Bruninho comigo. O que se fala? Que o Bruno frequentava muito festas na Rocinha e seria ligado ao NEM, que é o chefe do traficante. É, o traficante. E que a Elisa saberia disso. Aí você começa a me dar, porque eu digo o seguinte, para mim falta a argamassa nessa parede. Sim, sim. Porque, por conta de ter um filho, tudo bem, ele não era uma pessoa, as pessoas... Ele gastava demais, mas ele ia gastar, mas eram 3.500 reais. Não era uma coisa assim, o que estava sendo negociado de... Não, nesse ponto, eu não acho que... Não foi a pensão, não, 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 não. O fato de ter mais um filho, porque aquele, meu Deus, ele tinha uma mulher, uma namorada, uma noiva. Uma amante... Não, veja, essa justificativa que ele próprio dá, de que ela estaria indo atrás, assediando, ia contar para a noiva, para! Ah, por amor... A Ingrid, a Ingrid estava durante todo o julgamento com o Bruno, sabe que o Bruno matou uma pessoa que ele engravidou, estava com uma outra amante, estava com a mulher, ela casou com ele e ainda disse, a todo mundo, quando o marido e a gente achou inadmissível, começou a jogar no Boa Esporte Clube em Varginha, que a polícia militar, iam duas pessoas da polícia militar levar ele na porta do clube, e isso não é papel da polícia militar, ela deu uma declaração dizendo que todas as mulheres eram um bando despeitadas porque queriam o lugar dela. Provavelmente, ela deve gostar. Nenhum momento foi o dinheiro, Beto. Em nenhum momento. E nem o filho. Não, olha... Tudo bem, já me resolvo de uma vez com tudo. Veja, eu até acho que assim, poderia ser da perspectiva de um cara que vem de um sistema muito machista e preconceituoso, eu posso até entender. Tipo, eu sou macho e eu vou dar a última palavra. Mas era muito pouco. Não, se ele fosse pastor... Não, era muito pouco. E tem que ter aquela vida libada. A Flodilis, uma das pessoas falam, mas por que ela não se separou? Foi porque ela tinha uma igreja inteira construída em cima de uma imagem. Exatamente. Ela se separar desconstrói toda a igreja dela. Então, ela precisa, na verdade, virar viúva. E não, não é? No caso dele, ele é um jogador de futebol. Gente, o que você espera de um jogador de futebol brasileiro? 89 filhos, cabelos toda hora de uma coisa, de um jeito, não fazer gol, porque eu já estou acostumado com o brasileiro não fazer gol. Sim, sim. Me irrita, porque a gente via a Copa do Mundo, antigamente só, que é o Ristal. Isso. E hoje, os jogadores de futebol brasileiros são seus parça. Sim. São um monte de filho e sempre dentro de uma vida cristã e libada. Sim. Mas ele não era um pastor, ele não vivia dessa imagem. Não, ao contrário. Do homem perfeito. Não, ao contrário. Ele vivia da imagem de ser galinhão. Ter um filho fora do casamento? Não, para. Não seria um problema. Não, não seria. E não sou eu, não é a juíza que diz somente isso, entendeu? O próprio irmão dele é procurado... O irmão do Bruno? Do Bruno, que estava preso no Piauí por estupro. Ele é procurado quando ele passa a ser investigado. Mas não sabia, de família? Sim, de família. Quando ele é procurado, porque ele é o cara que está deitado no banco, ele foi atrás de Elisa em Santos. Lembra que a Elisa diz quem estava? O Russo e o irmão. Ele dá uma entrevista e o cara pergunta assim, você está sendo investigado, a foto sua chegando no Rio, a foto sua chegando em tal lugar. Por mais que ele seja uma pessoa, Beto, que tenha um ego muito inflado, sabe assim, o cara parece que tem algo ali. Mas o que ele fala tem lógica. Ele deixa claro que o crime que envolveu a Elisa é muito maior do que a gente pensa. Ele fala claramente que tem a ver com o Comando Vermelho. sim, e que ele é do Comando do Norte. Eu morei 20 anos lá, eu conheço. A família do Norte? Não, ele é do Comando do Norte mesmo. Não tem a família do Norte? Sim, a família do Norte, que faz aquela rebelião em Rondônia, lá no Sobranco, com aquela cabeça na mão. Então, ele vai deixando muito claro, inclusive, ele é ameaça. Ele diz muito claramente que só as pessoas que saíram de onde eles saíram sabem que você pode sair. Não, você pode entrar, mas não pode sair. Não, você pode sair, mas você leva as pessoas com você. Ah, tá. Entendeu? Eles não saem de você. Você tenta sair. Entendi. Então, isso tudo está colocado. Então, isso é um crime que realmente deve ter coisas muito mais fortes. Acho. do que apenas essa possibilidade. Ah, não quer, não posso ser visto como pai de um filho. Não, de forma nenhuma. E por que que até hoje não foi feito o exame de DNA no Bruninho? Porque quando o Bruninho é achado, é recuperado, tanto, de novo... Quando ele é encontrado, é feito o exame de DNA pela Sônia, para garantir que é o Bruninho. Não, é o Bruninho. Aí, o que acontece? Tem sangue da Elisa no carro do Bruninho que é retirado. Por isso que eles sabem que ela esteve naquele carro, certo? Sangue do Bruninho é retirado. Sangue do Samúdio e sangue da Sônia. O Bruno não foi fazer o exame durante duas vezes. Ele se negou. E pela lei brasileira, como ele negou, assumido como... Quem cala, consente. Exatamente. Hoje, ele usa como justificativa o que ele quer. Se depender, de novo, o Bruninho já está com 13 anos, o Bruninho é um menino mais inteligente, Muito parecido com o Bruno e com a Elisa. Impressionante. É, lamentavelmente. Esse é o Bruno, né? Sim. A gente não vai mostrar a foto do Bruninho em respeito a uma idade dele. Sim. Eu sei que está saindo por aí, mas a gente vai mostrar. Mas, no que depender de mim, eu já disse isso e volto a dizer, o Bruno quer essa resposta, a gente quer o corpo da Elisa. Vamos fazer uma troca? Simples. Mas você não acha que, de repente, se fizesse o exame de DNA, ficaria ainda mais comprovado que o Bruninho é, de fato, o filho do Bruno, então ele tem uma responsabilidade ou não precisa. Legalmente não precisa mais. Legalmente não precisa. Legalmente não precisa. O Bruninho, ele tem muito jovem, muito criança, mas é um menino que cresceu e cresce. Eu acho que a maturidade dele deve ser maior do que uma criança de três anos pela própria vida. Sim, pela história. Ele está sobrevivendo desde que está sendo gestado. Ele está sobrevivendo. Ele sobreviveu ao abortivo, ele sobreviveu a uma... a uma... a coronhada da mãe. Sim. Sobreviveu à ineficiência das pessoas. Sobreviveu à fome, sobreviveu ao passa-passa de mão. Sim. Sobreviveu a um lugar que ele nem sabia onde ele ia estar. Sobreviveu. Ele é um grande sobrevivente. Logo, ele deve ser muito mais maturo. que foi sendo contada aos poucos, não é, Beto? Porque ele foi crescendo e quer ver minha mãe, quer ver minha mãe. Não pode. Por que não pode? Porque a indicação... Ele sempre fez terapia, a indicação é essa. E ela sabe que o nome da mãe é Elisa Samud. na carteira de identidade? Tem, ele tem um sobrenome. Tem. Italapai, Bruno, Fernando. Que outra pergunta é essa? Por que não mudar esse nome? Né? Porque ele não gosta do nome dele. Acho que foi o último desejo de Elisa, né? O Bruno... Chamar de Bruninho. Chamar de Bruninho. Ele não gosta de ser chamado de Bruno? Não. Ele não gosta. Qual o nome que ele se chama? Ele se chama... Ele se auto... Mas tem algum apelido? Não, não. É Bruninho, Bruninho e ficou Bruninho. É, porque ele tem que carregar o nome da pessoa que esteve por último, quase por último com ele. Sim. E no caso, então, ele tem vontade de fazer o exame de DNA? Não. Não. Assim como... Assim, o Bruninho... Eu, pelo menos, sempre tive um acordo, assim. Para o Bruninho, o pai dele sempre foi o pai Hernani, que é o pai que morre de um infarto fulminante. O marido da... O marido da Sônia. Da Sônia, tá. O pai dele. O pai que ele conheceu. É o pai que criou ele. É a figura paterna. Sim. Que criou para ele um exemplo. Sim, por 12 anos. Em relação ao Bruno, não houve como... O Bruninho... Ah, o Bruninho deu uma entrevista... Fica só um pouquinho mais para cargar a cadeira. O Bruno, Beto, deu uma entrevista, o Bruninho deu uma entrevista para o Cabrini, rapidamente. O Bruninho? O Bruninho. E o Cabrini perguntou o que ele achava de uma pessoa que matava. E o Bruno ficou muito indignado e deu a entender que estariam fazendo a cabeça do Bruninho. Não, mas isso daí não é uma questão de fazer a cabeça. Não, veja. O Bruninho quis conhecer a mãe e teve que se dizer que não podia, que a mãe estava morta. Depois, ele quis conhecer o pai, também teve que se dizer que não podia, não podia, não podia. e ele é muito engraçado, porque se diz assim, não, não pode. Aí ele pensa, volta um dia depois. Por quê? Porque teu pai está preso. E aí ele olha e pergunta, ele traficou droga ou ele matou alguém? Nenhuma coisa nem outra. E ele volta. Como nenhuma coisa nem outra? Não, ele mandou matar duas pessoas. Aí ele pensa. Aí um dia ele chega e diz para a Sônia assim, nunca me esqueça desse dia, porque a gente acho que esperou tanto que esse dia chegasse. Ele tinha quase anos? Acho que nove, Beto, na escola. E aí ele perguntou, ele disse assim, mãe, Sônia, você mentiu para mim? A Sônia disse, não. por que você não me contou? Aí a Sônia disse, contei o quê? Que meu pai, porque a gente não dava celular para ele, ele não usava a internet, se pedasse qualquer matéria, se tirava, entendeu? Até por acompanhamento de psicóloga e tal. Claro. E aí ele quis saber quem era a pessoa que o pai mandou matar. E a Sônia teve que dizer, tua mãe chorando, é óbvio, né? E você? E aí ele perguntou, mas, mãe, Sônia, quem foi outra pessoa? E a Sônia chorando, disse, você? Aí ele parou e disse assim, mas eu era um bebê? E a Sônia chorando, ele disse, não chora não, mãe, Sônia. Um dia ele vai se acertar, se não foi aqui, vai ser lá em cima. Como é que você acha, Beto, que um menino desse não vai? Sim. Ele tem vontade de falar com o Bruno? Não. Ele, o Bruno, o Bruno tem, procura para falar com ele? Nunca. Tenta conversar com ele? Nunca. O Bruno vem, de fases em fases, inventando, conforme as entrevistas convenientes, um dia, um dia ele disse, numa entrevista, que, um dia ele ia explicar ao filho dele o que aconteceu. E eu sentar, tomar uma cerveja com ele. Isso, isso. Porque em dois homens, a gente senta uma cerveja, mas eu até pensei, se ele gostar de champanhe, não pode? E se ele não beber? Sim. Não, ele está dando. Isso. Ele cria toda aquela figura macho. Sim, sim. Até para afastar qualquer coisa, o macarrão e você tinha um carro, é uma figura bem macho. A gente toma uma cerveja, come amendoim e eu te conto. Engraçado que eu tenho a mesma percepção. Como se fosse fácil contar, não é? Filhinho, vou lhe explicar porque eu tentei lhe matar e matei sua mãe. E ele fala que ele vai contar para o Bruninho, se o Bruninho quiser, tudo o que ele quiser saber. Isso. Inclusive, onde está o corpo? Eu imagino que não, porque ele diz que não sabe, não é, Beto? Nunca vi pagante, não sabemos, tudo bem. Aí agora, acho que no início desse ano, vazou a foto do Bruninho, vazou que ele estaria em Curitiba, tal, sem ninguém perguntar nada. Sabe assim? Ele disse, não, se ele quiser, eu posso treinar ele. Alô? O Bruno falou isso. Não falou? Assim, gente, aí eu fico pensando assim, peraí, eu achei que ele não era burro, mas, alô? Aqui ele está tentando enganar, é a mídia? Estou entendendo. Ele nem foi disfarçar, nem foi tentar ver um jogo do Bruninho, nada? Nada, não, nada. E o Bruninho, virou, como que o Bruninho começou a gostar? Ai, Beto, isso foi um drama. Como que ele quis ser goleiro? Já é desde que era de trás? Porque se o Bruninho virar goleiro, é uma coisa me doida. Não. Nem que ele quis ser, quero ser jogador de futebol. É kafkaniano, né? Olha só, é assim, Sônia, vamos botar o Bruninho, e aí, desmentindo o que o Bruno diz, que o Bruno nunca deu um centavo ao Bruninho, a não ser o ano passado, para não ser preso. Não, peraí, então, antes de você me responder, a sua história, porque é que o Bruninho queria ser, eu quis ser jogador de futebol, eu fui goleiro, a história das pensões. Ele nunca pagou, pagou, quer pagar, tentou negociar? Até porque, pela lei, ele teria que sair da cadeia, para estabelecer a pensão. Segundo, que ele já disse em lives, que ele deu um apartamento na Barra da Tijuca, para o Bruninho, deu não sei o que, eu quero saber onde está, como madrinha, como pessoa que ajudou muito tempo, que ajuda a pagar estudos, a não sei o que, a comprar primeiro celular, gostaria muito de saber, porque é mentira, ou ele foi roubado por alguém, com certeza não foi, porque dá essa sensação o tempo todo, a Elisa teria sido uma aproveitadora, e isso justificaria o crime dele, as ações dele, e a mãe e o filho também seriam, não é verdadeiro. Bom, a gente sabia que havia essa possibilidade, porque a vida imita a arte, às vezes mais, e aí pensamos assim, Sônia, vamos botar o Bruninho, eu não sei se foi judô, taekwendo, algo parecido, tá, Beto? Assim, vamos afastar ele deste cálice, não é, Sônia? Só que é uma coisa cruel na vida de todas as crianças, porque elas vão para a escola. E educação física nesse país é quase sinônimo para os meninos de futebol, né? Ele foi, ele foi, botaram ele no gol. Mas sabendo que ele era o Bruninho? Não, ninguém sabia. A priori, hoje, hoje, ele é reconhecido, a Sônia, mas ninguém sabia. Foi porque é automático, ele vai para o gol e ele é bom no gol. E aí começou, Dinda, paga a escolinha para mim, Dinda, 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 aí um dia disse para a Sônia, nós vamos lutar contra a natureza desse menino? Vai, Beto, não dá. No máximo, vamos tentar, não é? Um dia ele vai saber a verdade, porque os passos dele, ele disse, tá bom, Bruninho, não há condição. Tem que tirar nota, tá na escola, tem o plano B, quer fazer uma faculdade independente do que tu escolher na vida, e vai ter sim que frequentar algo que você acredita, uma religião, o que for, e etc. E assim a gente veio construindo, só que ele foi se destacando ao ponto, quando ele estava já há três anos em Campo Grande, dele ganhar uma bolsa de estudos integral, numa escola bilingue, para poder representar a escola. E ele é altíssimo. Sim, ele tem 13, é muito engraçado quando você sai com ele, porque ele é um homem. Ele tem quanto de altura? Pela foto, ele pode ser 1,90. É, quase 1,90. Com 13 anos? Com 13 anos. Aí assim, um pé desse tamanho enorme, aí ele sai ou com um pipo, ou com uma bola no pé, e fica todo mundo olhando para mim, para a Sônia. Por que esse marmanjo não está trabalhando? Não, parece que são duas retardadas, tipo assim, elas vão com... Por que esse marmanjo não está trabalhando, que foi jogando futebol nessa hora? Não. Menino de 13 anos. Onde ele vai? Um dia a gente estava no aeroporto, o Beto foi muito engraçado, porque daqui a pouco eu me toquei, ele brincando assim, e todo mundo olhando para a Sônia, o pessoal vai achar que a gente é retardada, está com um homem desse tamanho, que a gente não sabe se é filho, se é neto que é, e com bola de futebol, tipo, meu, não te toca que aqui não é lugar para estar jogando futebol? E ele está indo bem, então? Está. Ele quer ser jogador profissional e está nesse caminho? Sim, sim. Ele mora hoje em Campo Grande? Não, ele está morando em Curitiba, ele foi contratado... Curitiba, é, Curitiba. Ele está contratado não, não é, Beto? Mas... Nessa escola bilíngue? Não, isso era em Campo Grande, agora, aí, um monte de olheiros começou, o Bruninho começa a fazer competições no Estado, e aí começam, por mais que a gente afastasse, que é filho de Elisa Sabudio, só sabe. Aí pega, tanto que assim, ele vem para uma seleção ano passado, em Curitiba, pela escola de goleiros, de lá, e aí, entre todos os meninos, ele é escolhido o melhor, sem que ninguém soubesse, que ele é filho de Elisa, foi feito todos os exames, aquilo que é padrão no esporte, né? E aí ele foi escolhido, aí este ano, quando ele começa as competições, já pelo Atlético do Paraná, vaza, aí, semana passada, eles foram para uma competição, que é B13, B14, porque ele já está no B14, com 13, não entendo nada, mas tudo bem. É porque assim, se você tem 13 anos, você deveria estar na equipe 13, mas ele foi para 14. Pela altura também. Pela altura, tudo isso. E aí, eles iam para uma decisão, no pênalti, e o Bruninho pega dois pênaltis, aí as manchetes são, filho de Brunelise Samudio, vira herói por pegar dois pênaltis. E ele pensa em vir para São Paulo, alguma coisa assim, Rio de Janeiro, para fazer Palmeiras, Corinthians, Flamengo, essas coisas. Ele quer jogar no Flamengo? Olha, eu não sei. Qual o time do Bruninho? Até onde eu sei, Beto, é o time da mãe dele daqui, que era o Palmeiras, não é? Não era São Paulo? Foi musa de São Paulo? Sim, desculpa, de São Paulo, desculpa, ele vai me trucidar. É porque Palmeiras, ele é São Paulino. ele é São Paulino, e aí tem vários jogadores históricos, que conhecem o Bruninho. São Paulo não chegou a contratar o Bruno? Não. Teve um time de São Paulo, mas ele não durou dois dias. não durou dois dias, até porque, quando ele vai pegar, os poucos jogos que ele atua, depois de solto. Não, isso antes de tudo, o Bruno chegou a ter alguma... Passou, né, por aqui, Ele chegou a ficar, mas ele ficou muito numa... Sim. Agora, como eu não ligo para futebol, está no livro, mas no livro eu não me registrei. E o Bruninho quer, o Bruninho quer ser goleiro de São Paulo. Ah, com certeza, eu não preciso nem perguntar, Beto, porque... Se o Flamengo chamar, ele vai? Porque imagina o Bruno que fez goleiro de São Paulo. Eu imagino que sim, porque o Bruninho não associa o que o pai fez aos times. Ele, depois de agora, com 13 anos, com a internet, ele não pesquisou tudo sobre o pai dele? Claro, pesquisou. Tudo. até porque, não quero mentir, acho que, depois que ele soube, depois que passou, ele já sabia. Aí, ele não assiste na frente da Sônia, mas a Sônia cansou de ver, não é assim, que ele estava, ela passava e via... De novo? Só vira um pouquinho a cadeira para cá. Para o que? Para o outro lado. Para o outro lado. Isso. O que a gente percebe? A Sônia passa e escuta a voz da filha. Então, sabe que o Bruninho... E ele sabe, Beto, ele sabe. Ele vê o Bruno jogando? Não. Ele não... Está até como um goleiro vendo goleiro. o Bruninho passou agora, no final do ano, acho que mais de um mês comigo. O pai dele, o pai dele não, o doador de esperma dele, desculpa a expressão, não existe para ele. O que, às vezes, ele consegue fazer, e até assusta as pessoas que escutam, é piadas em relação a qualquer sentimento que o pai tem em relação a ele. Como... Você me contou uma agora há pouco. É, tipo assim, um dia a Sônia estávamos conversando, tal, e aí ele fez assim, Dinda, o que foi, Bruninho? Não estou gostando. Aí você fica assim, né? O que foi? Ele tinha até... Ele estava com 12 anos. O que foi, Bruninho? Estou gostando de ver você falar do meu paizinho. Paizinho? Paizinho. É, Bruninho. Aí tu fica de novo assim, é, Bruninho? É. Porque o meu paizinho me ama muito. Não é, Bruninho? Por quê? Aí ele me ama tanto que quis que eu me encontrasse com Deus antes do tempo. Então, você percebe que tem isso. Que ele entende o que acontece. Sim, até porque ele está numa fase, Beto, cruel, onde pessoas adultos, sem limite, dizem a ele, é, tomar cuidado que tu vai ser igual ao teu pai. A única coisa que teu pai fez bem, que ele sabe fazer bem, é esconder um cadáver. Fala isso para ele, por quê? Porque há seres humanos que são maus. E ele, é, ele pensa em ser um jogador, um goleiro melhor que o pai? Um dia eu perguntei isso para ele. Me preocupou muito, a gente estava no shopping, aliás, comprando um celular que ele queria, quando, não é, a Sônia recebe uma ligação, estava eu, o Bruninho e ele, e um casal de amigos, até jornalista. E aí, não é? Ah, tá, veio o resultado da seleção que o Bruninho tinha passado em top de linha. Aí, a gente comemorou, mesmo dentro de ninguém, tal, barará, barará, e eu fiquei pensando, depois, aí, esse casal resolveu fazer um churrasco, aí eu chamei o Bruninho e disse, Bruninho, você sabe que a mídia vai te associar, que é a manchete, que eu acho injusto, que assim, filho de Bruninho e Elisa, e a Sônia fez uma nota pública pedindo que a imprensa, por favor, porque será que a vida inteira ele vai ser comparado ao pai dele? Dá para dizer, filha de Elisa Samúdio, se quer remeter, até porque ele nunca vai ser, ele não pediu para ser famoso, e aí eu disse para ele, disse, Bruninho, você está preparado, você sabe que, de novo, temos a combinação do plano B, fazer terapia, religião, aquela coisa, todos estudos, está-se preparado para ser comparado ao teu pai? Beto, ele olhou para mim com uma determinação como eu nunca vi, e disse assim, todo ainda, porque eu sempre vou ser melhor que ele, aí aquilo, sabe assim, quando tu leva um susto, diz assim, pô, espera aí, como assim, Bruninho? É, porque eu não sou um criminoso. É, ele já tem uma régua bem melhor do que a do... Ih, como é que você vai dizer assim, Bruninho, não fala assim do teu pai? Tem como, ninguém precisa fazer alienação parental com o Bruninho. É porque assim, eu estou defendendo as pessoas, porque assim, o Bruninho não foi ser médico. Sim, sim. E nem atacando, ele foi, virou goleiro, então é impossível a Manchete não ser filho de Bruno ganha Copa, sabe assim? Sim. Porque é uma questão assim, até mesmo porque o Bruno queria muito. ele pensa em Copa do Mundo, o Bruninho? Olha, assim, tem que pensar alto, gente. Eu fico impressionada com a dedicação e determinação do Bruninho. Curitiba não é lugar quente, você sabe disso, não é, Beto? Faça sol, chuva, sábado, domingo, tem treino, tem compromisso, o Bruninho está lá. É assim, você pode questionar até, apesar de que ele é um ótimo aluno tal, mas assim, não tem a medeção, ele é muito dedicado. E que bom que ele se torne um jogador de futebol, que eu acho que às vezes a sensação que eu tenho quando eu leio desses jogadores é uma certa falta de estrutura familiar no seguinte sentido, não de dinheiro, é de estrutura familiar, de amor, de vai dormir, vai comer, cadê a tua nota, é a coisa da responsabilidade, por isso que eu acho que quando eles viram jogadores de futebol, eles ganham tanto dinheiro de uma hora para outra, que se deslumbram, aquela história nunca comeu amelado quando come se lambuza, e aí só quer aquilo, só quer a mulher, porque aí conseguem todas as mulheres que não teriam se não fossem famosas, bebida que toda bebida, aí vem outras coisas juntas, e aí você, eu acho que sempre essa base de uma relação, que faz acontecer. E assim, tanto de minha parte quanto de Sônia, entendeu? Até porque a Sônia passou nessa caminhada do Bruninho, porque não é esporte barato, Beto, quando você não tem nenhum patrocínio. Um menino que cresce, centímetros, você compra um tênis, você acabou de pagar, já tem que comprar outro, entendeu? Então assim, muitas vezes para alguns campeonatos que ele tinha que participar e etc., a gente fazia vaquinha, a gente ajudava, ele ganhou a bolsa integral, mas tem todo o material de começo de ano. Tem uniforme. Não, e aí negociava, ou ajudava com isso ou dava presente. Bruninho, vamos negociar, porque tu joga porque tu estuda, se não estudar, não tem. Então assim, é um menino que eu espero, base ele tem, de família, de valor, estuda. Valor humano, valor humano. Isso ele tem, tá? Sim, e sempre que teve que escolher entre um presente, um videogame, ou seja, o que for, e mesmo as apostilas para uma escola bilingue, nunca teve reforço, porque não é fácil ir para uma escola bilingue. Então ele fala inglês já. Sim. É bom, é ótimo. Então assim, de uma forma geral, que a gente pôde, quando eu digo a gente, é um grupo realmente, não só o grupo Vítimas Unidas, mas o próprio grupo Nave, muitos amigos, né? E o Bruninho tem uma coisa que eu acho bacana, é a área do futebol pessoal que eu conheço, que eu considero bacana, referência no futebol, é muito solidária a história do Bruninho. Coisa que eu não vejo na sociedade em geral. Então vocês topam fazer o exame de DNA do Bruninho, desde que o Bruno diga onde está o corpo de Elisa. É, eu como madrinha, eu como madrinha, porque ele diz que quer tanto, certo? É, ele sempre questiona muito como que ele vai ter certeza, até foi falado, sim, Ah, se ele precisar de um transplante, vai precisar, não é bem assim, Bruno, tem outras coisas, mas assim, eu acho que há um direito dele em fazer o DNA, mas ele teve esse direito respeitado dentro da lei. Sim, do processo, exatamente, legal. Se a lei te dá duas chances e você não quer, e a partir do momento que você vai assumir, quem não deve, não teme, ou quem quer só esclarecer. É, porque a justificativa, Beto, dele, é porque ela era muito famosa e ia ver ele entrar de novo. Alô, qual é o problema? O Daniel não transou com ela. Qual era a preocupação dele? Era saber? Só faz assim qualquer coisa. Desculpa, de novo, eu fico balançando. Não tem problema. Então assim, se ele priorizou, que é estranho, no momento que ele já está sendo acusado, suspeito de tudo, entendeu? Então, eu, como madrinha, não posso falar para o Sônia, mas eu acho que o Bruninho e a Sônia topariam. A gente faz isso, porque ele foi ao Supremo e perdeu. Sim. Perdeu, né? No que depender de mim, ele devolve o corpo dele. Ir ao Supremo, gente, é caro. Sim, mas é isso que eu te digo. Veja, é mais do que o Supremo é caro. 13 anos de cadeia de Daledone, dos advogados que ele teve. Viver, viver em Angra, é caro. Mas o Daledone não foi o advogado dele no julgamento, hein? Não. Largou, porque ele não acreditava. Mas ele teve, ele teve o Antônio Augusto, que agora foi, né? Ou seja, ele não pegou advogados, né? e ele mora, ele mora num lugar caro no Rio. Ele não trabalha. Ele tem mais uma filha. Ele sustenta duas filhas. Ele tem duas filhas com a Daiane. Mais uma com a Ingrid, né? Já são três. São três? Quatro com o Bruno. Ah, mas ela é dentista. Ela era dentista no Rio. Não está tão fácil ser dentista assim, mudar, por mais que faça... É porque ele não mora no Rio, né? Ele mora em Búzios, né? Ele está morando em Angra, ali é caro. É, não, ali também é uma... Isso, e aí abre negócio, fecha negócio, sabe? Não sei se está tão fácil. Pagando a pensão ele está? Não, de jeito nenhum. Só aquela vez para não ser... Só pagou. Ele pagou quanto? Trezentos e poucos mil, não é isso? Não, para, ele pagou sessenta mil, sessenta e oito. Ah, tinha lido trezentos e poucos mil. Não, ele é de lá para cá, ele já não pagou mais e ele foi condenado numa ação que moveu a Sônia para o Bruninho. Inclusive porque ela me questionou. A Sônia sempre questionou muito, sabe, Beto? Maria do Carmo, por exemplo, que é uma coisa que eu nunca entendi do Flamengo. Houve uma ação que a Sônia ganhou. O Flamengo, Flamengo, tinha que depositar o dinheiro da rescisão do Bruno na conta do Bruninho. Não foi depositado, foi depositado em nome de terceiro. Então, assim, o que eu acho, tá, Beto? O Bruno sabia, até que se faça uma revisão, que ele tem que pagar dois salários mínimos por mês de pensão. Dois mil e poucos reais. Isso. Nunca pagou. Quando o pessoal pagar que acumulou para não ser preso e ficou indignado, que eu disse para a imprensa que ele estava foragido, ué, meu amor, sei o teu endereço. Você está no regime semiaberto e três vezes o oficial vai lá e não te encontra. Ele não é nem regime aberto, ele é regime semiaberto. Semiaberto. Ele está de tornozeleira. Todo mês ele tem que se apresentar lá. A tornozeleira foi aquele rolo lá do Acre. Lembra que ele foi jogar no Acre e estava machucando, etc. Além disso, o Bruno foi condenado a pagar mais de 600 mil reais de indenização porque ele tirou do Bruninho a mãe dele. Sim, acho até pouco. A Sônia não entrou porque tiraram a filha dela. Porque a Sônia me questionou, mas ele ficava, pô, eu vou me incomodar, não sei o quê, pode ser risco, o quê que você acha? Eu disse, Sônia, esse dinheiro não é teu? Isso é um direito do Bruninho? Você tem a guarda dele? Você pode ser questionado, inclusive. E esses 600 mil foram pagos? É, óbvio que não. Foi pago centavo nenhum. Ele só paga quando pede, faz vaquinha. Porque ele diz, o que é estranho, né, Beto? Ele diz que ele não tem condições. Mas ele tem dois, três carros na garagem, inclusive o carro do qual a Elisa foi sequestrada. É, eu vi ele com uma foto com uma BMW, alguma coisa nova ali. Sim. Não, ele leva uma vida e não é, porque não é com o salário dela de dentista, me desculpe, não é, entendeu? Então, assim, eu acho estranho. Alguém que está 13 anos preso. Sim. O que vocês esperam agora, pelos próximos tempos? Não, eu espero, o mínimo que eu espere do Bruno, porque eu nunca, eu não acredito nunca que ele vá dizer. Eu acho que se ele não respeitou a Elisa, muito menos a Sônia como mãe, ele devia respeitar o filho. É, mas relações também... Se manter longe. Esperar, porque se o filho realmente quiser, e isso é dito, pode ter certeza... O Bruninho hoje tem noção do que se ele quiser, ele pode fazer um DNA, ele quer? Não, ele não quer e desmaio. Te garanto, se o Bruninho hoje disser assim, mãe Sônia, amanhã, eu quero me encontrar com o meu pai, ela vai levar. pode ter certeza, ela vai levar. Só que o Bruninho não quer. O Bruno não matou só a Elisa, o Bruno tentou matar o Bruninho, ele tinha quatro meses, gente. É, lógico, claro. Vocês nunca, a Sônia e o Bruno nunca ficaram frente a frente e conversaram nada, só no julgamento. Só no julgamento. E sempre com aquele jeito dele, que eu não sei o que leva, que ele está sempre rindo, sorrindo, parece, inclusive, que debochando. Se você pudesse falar alguma coisa para o Bruno, o que você falaria se ele estivesse assistindo? Que eu tenho pena dele. Ele não sabe a chance que ele perdeu de ter o filho que ele tem. É que eu acho que são chances que não voltam nunca mais, não tem como. Não, não voltam. Porque você não consegue retomar o tempo. Não, e eu duvido que ele ache, e eu falo isso como profissional, como educadora, um menino de 13 anos que tem a cabeça, que o Bruninho tem a responsabilidade, que eu espero que ele leve para o resto da vida. bom, aqui sempre o canal está aberto para a Sônia, se ela quiser vir dar entrevista, para o Bruno, se ele quiser dar entrevista, porque eu sempre digo que é a possibilidade de todos falarmos e todos termos aqui as suas versões, ainda mais quando a gente cita alguém. Maribel, eu só tenho a te agradecer, a gente se vê em breve para falar de outros casos que vocês participam, acho muito importante, eu falo muito para recém, eu digo de recém-vítimas, porque quando um filho morreu em um crime, a vítima real é a mãe, ou é o pai, ou é o irmão, porque aquela que foi a vítima que te vitimizou e você tem que lutar por ela, eu acho que grupos como o seu são vitais para uma sociedade, para as pessoas, porque eu imagino também, só não posso dizer que eu entenda, porque só vivendo, mas eu imagino, eu compadeço, que eu acho que quando o crime entra na vida de uma pessoa, você se sente sozinho no mundo, e quando você tem esses grupos como o seu, como o Nave e tal, eu acho que são grupos fundamentais, o Mães na Luta, também ali no Instagram, são grupos fundamentais para que você não se sinta tão isolado, para que você perceba que você vai ter o apoio, inclusive das melhores pessoas, que são aquelas que vão entender de fato o que você está passando, então muito parabéns pelo grupo de vocês, o canal está super aberto aqui para todos, espero te ver em breve para falar dos outros casos que vocês acompanham, que eu sei que são super importantes também. Beto, eu que agradeço, realmente, só queria pedir que as pessoas prestem atenção, porque a gente está com o PL 3890, que é um projeto de lei que vai criar o Estatuto das Vítimas, e que realmente trabalha com esse conceito, não só da vítima, nesse caso, como seria Elisa, mas as vítimas indiretas, as vítimas coletivas, e que a gente pense, porque o nosso Código Penal foi de 1940. Quando vai ser essa PL? Já está, já foi, só falta ser votada, já passou, já foi discutida, já foi aprovada. Só falta uma coisa boba, a votação. A votação, porque está em regime de urgência. E não tem ainda a pauta, não está pautada. Não, ainda não. Espera que seja pautada. Sim. Eu acho que, assim, essa PL é muito mais importante do que você ter uma comissão falando casamento gay. Ah, sim! Eu, de novo, eu vou falar, ai, Beto, você está muito... Eu estou muito o quê? É, de fato, aqui a gente fala de crime, de vítima, de vida, de morte, e você vê o de fato acontecendo, que uma pessoa mata a outra, e fica dois anos, três anos na cadeia, e sai em regime de ser aberto, aberto, redução de pena, bom comportamento. Tem isso, tem bom comportamento. Como você vai discutir bom comportamento? O cara está na cadeia. Bom comportamento é comodite, amor. Tem que estar... Você já passou do mau comportamento. Aí você tem um congresso. Eu acho que aí você tem um congresso que vem com umas bombas de efeito de fumaça, para que a gente não olhe, de fato, coisas importantes, como essa sua PL, que você está falando, porque a vítima tem que ser olhada. Sim. E quando você tem um criminoso solto, você revitimiza tudo de novo. Sim. Ah, não tenha a menor dúvida. De novo, eu digo que o julgamento é o fechar do caixão. Sim. Quando o criminoso não cumpre a pena dele, é o abrir do caixão eternamente. Tudo, sim. Só que aí aquele cheiro ruim vai ser aberto e vai tomar a sua vida. Não, idade. Porque não dá para você ficar mais... Então, assim, ao invés de esses deputados estarem pautando e se debruçando sobre coisas importantes de fato para a sociedade, ficam fazendo bomba de efeito fumaça por um pseudo-moralismo babaca, que não existe. Sim, isso. Não existe. Pseudo-moralismo ainda, né? Porque se você abrir gavetas de todo mundo vai ter problema. E eu vi um deputado falando... Me constrange bastante como brasileiro, como cidadão, ver um deputado... Uma pessoa... É um deputado porque foi eleito. Sim, sim. Não entendo, mas foi. Sim. Falando, não, que menina nasce com pepeca, menina nasce com pipico. Falei, não, eu não estou vendo isso. Em 2023. Brasília. Aquele garçom passando com água, a gente está pagando. Sim. Aquele ar-condicionado, a gente está pagando. Aquela cadeira, a gente está pagando. Está tudo sendo pago pelo Estado para esse senhor se colocar no microfone falando de idiotice. Sim. Entendeu? É, lamentar. É, triste. Pena que esses deputados não estão debruçados sobre a sua PL. Sim. Sobre uma PL que de fato melhore o nosso sistema. Sim, sim. Porque quanto mais penas mais fortes, muitas vezes a pessoa aqui vai parar para pensar três vezes antes de matar. Ah, não tem a menor... E veja, só para deixar claro, até eu ia trazer a camiseta, já vou pedir perdão, mas a próxima vez eu trago. Pra você já traz. Qual camiseta? É, é uma camiseta que é tire suas mãos de mim, não pertença a você. Maravilhosa, adorei. E aí tem o emblema do Vítimas Unidas, que é uma marca registrada que a Havana, antes de morrer, botou em meu nome. E tem o ProVítimas, porque essa PL, ela foi pensada por um grupo de juristas e a promotora de justiça do Estado de São Paulo, que é a presidente do ProVítimas, que coordenou. E eu fui, a brasileira, que fui convidada, nem entendi por quê, mas tudo bem, pelo presidente da Câmara para ir representar todas as vítimas desse país. Porque o Grupo Vítimas Unidas, ele incorpora muitos movimentos, como Mães da Sé, como o movimento Não Foi Acidente, como um monte de movimentos da classe LGBT, da classe das mães, etc. De vítimas. De vítimas, porque basta de discutir o sexo dos anjos, porque não me interessa o sexo dos anjos, me interessa se ele é bom ou ruim. Só isso, entendeu? E me interessa que a vítima, ela precisa de apoio. Exatamente, que a gente traga isso sempre para cá. Muito obrigado, Maria Tucana. Obrigadíssimo por você estar aqui. A casa é sua, traga quem você quiser para dar entrevista e venha sempre, por favor. Muito obrigada. Obrigada, Beto. Obrigada.